Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima, estou aqui de volta com vocês, novamente, né? Lembra que nós estávamos falando? Nós estávamos falando do bairro, né? Falamos do bairro do Marcelo, das inúmeras lojas, inúmeras coisas que tem no bairro dele e que no nosso não precisa necessariamente ter tudo aquilo. Algumas coisas podem ter, outras não, ou então nenhuma daquelas coisas. Não é verdade? Nós vamos aprender um pouquinho agora sobre o bairro. Vamos ler um pouquinho sobre o bairro, tá certo? Acompanhe comigo na telinha. De forma geral, os bairros podem ser constituídos por ruas, edifícios, condomínios, indústrias, comércios, praças, shoppings, monumentos e entre outros. Vocês viram que de maneira geral, né? Pode ter tudo isso, pode ser constituído por tudo isso. Existe um bairro sem rua, será? Meio complicado. Pode não ter as ruas asfaltadas, pode ter rua de tijolo, pode ter rua só de chão, batido, né? Pode ter rua de todas as formas, mas um bairro precisa sim ter as ruas. Tudo certinho? Condomínios. Geralmente a gente tinha um prédio, né? Ah, tem sim prédios perto da minha casa, né? Indústrias, comércios ou comércios pequenos ou comércios grandes. Mas às vezes tem sim praças. Ah, professor, meu bairro tem praça. Como é legal ir pra pracinha, né? Ficar lá um pouco brincando, conversando, né? Convivendo com os nossos colegas. Ah, mas no meu bairro não tem, professor. Mas no bairro do lado tem, eu vou. Eu pego um pouquinho, né? Da praça do bairro vizinho. Mas tudo pode, tá? Ah, no meu bairro não tem shopping. Eu não moro perto do shopping. Ah, monumentos tem, ou perto ou longe. Entre uma infinidade de coisas que podem sim ter num bairro. Primeiramente, é necessário dizer que não há uma classificação oficial para determinar os tipos de bairro. Eu não posso oficialmente determinar. Esse bairro é exclusivo, assim. Esse bairro é assim. Existem bairros que nós vamos ver de todos os tipos. Não é verdade? Quando você vai na casa da vovó, ela mora num bairro que pode ou não parecer com o seu bairro. Quando você vai pra sua tia, pra titia, pro titio, na casa de alguém, o bairro dela é um pouco diferente do seu. Ou, algumas vezes, é bem parecido. Quando você viaja, vai pra algum lugar, pra algum município, pra outro estado, Os bairros lá são bem diferentes. Por quê? Porque cada bairro tem a sua história. Cada bairro tem a sua estrutura. Existem diferenças? Sim. Existem também semelhanças, claro. Mas isso tudo forma o quê? Forma os nossos diversos tipos de bairro. Ok, crianças? Então, não tem uma classificação específica. Os bairros recebem determinadas denominações, segundo as suas características, a sua comunidade e a quantidade de comércios, residências, indústrias, empresas e repartições públicas. Queria que nós lêssemos mais uma vez aí na telinha, pra você entender. Ó, acompanha comigo. Os bairros recebem determinadas denominações, segundo as suas características, a sua comunidade e a quantidade de comércios, residências, indústrias, empresas e repartições públicas. Aí nós vamos começar a tentar e ver como nós vamos definir cada tipo de bairro. Ok? Diante dessas informações que nós vemos aí. Ok, crianças? Tudo certinho até aí? Acompanharam direitinho? Isso, muito bem! Estão de parabéns! Vejamos a seguir como podemos denominar os bairros segundo essas diferenças. Existem, sim, diferenças de um bairro para o outro. Algumas bem nítidas, bem visíveis e outras nem tanto. Ok, crianças? O primeiro bairro são os bairros residenciais. Olha aí, ó. Quando eu falo residenciais, eu penso em quê? Em residências, casas, né? Observe aí, ó. Esse bairro é repleto, né? De casas, né? De residências. Então, o primeiro bairro que nós vamos trabalhar hoje e estudar é os residenciais. São aqueles em que há predomínio de residências, podendo ser casas térreas, sobrados e até condomínios. Nesses locais, há pouca presença de comércio. Predomínio é porque predomina, são mais, a quantidade maior. Ok, crianças? Então, o que predomina aí são as residências. Casas térreas. Aquelas normais, né? Geralmente, que a gente vê mais comum. Que são no chão, aquelas que vocês observam. E também tem os sobrados, que são casas de dois andares. E nós temos também os condomínios. Que tem os condomínios fechados. Que são pessoas que moram bem juntinhas. Não são parentes. Não são, geralmente, não são parentes. Não são da mesma família. Mas eles moram juntinhos. Só que, cada um tem a sua casinha. Cada um tem o seu local. Mas eles moram num condomínio. Compartilhando de algumas coisas juntos. Tem uma pessoa que governa, né? Que dá as ordens ali. Que comanda, meio que comanda esse condomínio. Que é nomeado por todos daquele condomínio. Tudo certo, criança? Até aí? O segundo são... Olha aí pra mim na telinha, ó. São os bairros comerciais. Bairros comerciais. Sim, aqueles que tem bastante o quê? Comércio. Vamos ver como é que eles são. São constituídos principalmente de comércios. As ruas nesses bairros são repletas de lojas. De roupas, de brinquedos, materiais de construção, eletrônicos ou de estabelecimentos como padarias, açougues, frutarias, salões de beleza, entre outros. Ei, professor! Esse bairro tá parecendo com o bairro do Marcelo. Então, prestaram atenção? O bairro do Marcelo tinha praticamente tudo isso. Esse bairro aqui é um bairro comercial. É um bairro onde tem a maioria de comércios. Precisa ter todos esses comércios? Nem sempre. Às vezes, acontece o quê? Predomina mais um tipo de comércio. Comércio que vende brinquedo, comércio que vende eletrônicos, estabelecimentos. Geralmente, vai ter o quê? Algum lugar que vai vender comida, alimentação. Outros que tem lugares que tem ateliês de costura. Então, uma infinidade de comércios podem existir no seu bairro que também não foram citados aqui. Salões de beleza. Quando fala entre outros, tá querendo dizer que tem vários. Porque você pode pensar assim, ah, mas tem vários aqui. Tem uns aqui que não foi citado aí pelo senhor, professor. Então, não é comércio. Entre outros, quer dizer vários, vários e vários outros tipos de comércio. Tudo certinho? Até aquela banquinha. Isso! Tá lembrando? Aquela banquinha lá que você vai comprar bombom. Aquela banquinha que você vai comprar algo que a sua mãe pediu. Também é um comércio. É um pequeno comércio. Nem todo comércio é grande. Nem todo comércio é imenso. Nem todo mercadinho, mercado, é um mercadão, um supermercado. Mas existem aqueles mercadinhos bem pequenininhos, pouquinhos, pequenininhos, que estão muitas vezes começando, que estão no início de tudo. Vocês já perceberam que tudo tem um início? Quando você nasceu, você era como? Grandão? Não, você era bem pequenininho. Não, você era bem pequenininho. E você foi desenvolvendo e crescendo. Você nasceu falando? Não. Você não nasceu falando, você aprendeu a falar. Você nasceu andando? Não, você aprendeu. Então, tudo nós aprendemos. E nós estamos aprendendo o que hoje? Sobre o nosso bairro. Que nós convivemos tanto, que nós temos tanto conhecimento e nós não tínhamos organizado ainda cada conhecimento no lugar correto. Então, nós estamos falando do bairro comercial, que predomina os comércios, que tem uma infinidade de comércios. Tem aquele comérciozinho lá, aquele localzinho que conserta celular. Que vende roupinha, infinitamente. Tudo certinho, crianças? Posso continuar? Muito bem. Ah, e temos aqui os bairros industriais. Olha aí, ó. Observe as imagens comigo. Várias indústrias. São aqueles que predominam as indústrias e fábricas. Por necessitarem de áreas maiores e, por vezes, produzirem não só poluição, como também muitos ruídos. Esses bairros se encontram nas regiões mais periféricas da cidade. E se encontram também nos lugares mais longe, um pouco. Porque você já pensou? Uma fábrica, uma indústria no meio da cidade, do lado da sua casa, com aquele barulho, aquela poluição, eles liberam tóxicos, liberam gases, liberam fumaça, porque eles precisam de muitas coisas, muitos resíduos, muitas misturas para fazer o produto que ele está fazendo. Então, infelizmente, alguns desses bairros, alguns locais, alguns lugares, possuem muita, muita, possuem muita poluição. Por quê? Porque as indústrias trabalham excessivamente, né? Muito, exaustivamente. Para quê? Para produzir alguma coisa. Para produzir aquilo que eles produzem. Porque cada indústria, cada fábrica, ela tem uma função. Existe fábrica de carros. Existe fábrica de sapato. fábrica de roupa, fábrica de vários tipos de coisas que você possa imaginar. Olha ao seu redor. Tudo isso que você está vendo aí foi fabricado. E veio de uma indústria. Veio de uma fábrica. A maioria das coisas foi feita assim. Ok? Posso passar? E o quarto são os bairros mistos. Misto, professor? Como é que é isso? Bairros mistos são aqueles que têm tanto um como o outro. Às vezes, têm todos juntos. Vamos ver mais um pouquinho? Ó, lê comigo. Acompanha comigo a leitura. Os bairros mistos são aqueles caracterizados pela presença de residências, comércios e indústrias no mesmo local. Além disso, em bairros mistos, encontramos diferentes tipos de classes sociais. Podemos observar favelas e casas de classe média no mesmo local. Mas quer dizer que, quando o bairro é misto, tem que ter todos os três? Nem sempre. Pode ter um bairro misto com bastante casas e com muito comércio. Um bairro comercial, a metade comercial e a metade residencial. Então, agora, pode sim haver que tenham os três tipos de bairro, todos juntos, no mesmo local. Aí, você já imaginou como é que é esse bairro? Agitado, né? Deve ser bem barulhento. Deve, se tiver rio por perto, pode ou não estar poluído. Porque nós devemos cuidar do quê? Do nosso meio ambiente. Independente de nós evoluirmos na parte tecnológica, de nós evoluirmos e muito na nossa indústria, mas nós também não devemos esquecer do nosso meio ambiente. E essa partezinha do final aqui, acompanha comigo. Além disso, em bairros mistos, encontramos diferentes tipos de classes sociais. E também existe essa parte também. No mesmo bairro, existe uma parte da periferia, uma parte mais pobre, falando em poder aquisitivo, e uma parte mais, que tenha mais condições, né? A classe média. Então, pode acontecer também isso. E existe também bairros que só tem classe média alta, como bairros que só são periféricos. Enfim, o bairro é algo muito complexo. Por isso que nós, muitas vezes, não temos algo assim para definir de fato. Nós temos essas pré-definições que nós fazemos com base nas características de cada um desses bairros. Sim, mas você ainda não pensou, né? Qual tipo de bairro você vive? Vai pensando aí, vai analisando. Na próxima saída com o papai, para ir no supermercado, para fazer alguma coisa, você vai observar bem direitinho. Ah, o meu bairro, ele é assim. O professor falou lá na aula, vários tipos de bairro, o meu bairro é um pouco parecido com o bairro do Marcelo. Ou, não, o meu bairro é bem residencial, só tem casa. Ah, não. O meu bairro tem muito comércio. Tem uma casa ou outra que é a minha e mais de alguém. Então, você vai saber identificar, de fato, o seu bairro, o seu tipo de bairro. E esse é o meu foco, que você saiba tudo isso. E eu tenho certeza que você nunca mais vai confundir o que é um bairro residencial, o que é um bairro comercial, o que é um bairro industrial, e o que seria ou é um bairro misto. Tudo bem, crianças? Eu vou ficando por aqui, por enquanto. Para acessar essa e outras aulas, não esqueça de ir lá na nossa plataforma Eduque. e vamos aprender juntos, ok? Você é capaz. Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.